Música Sei que você quer voltar Quem sou eu pra rezar O amor supera tudo Preciso no teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso perdoa O frio da madrugada Já sorrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é bom E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Música 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 Música